É muito louco, todo dia chega um batateiro doidinho aqui Rafa, eu quero montar a minha batataria, mas eu não tenho grana Eu quero montar o meu negócio, mas eu não tenho dinheiro pra investir Rafael, é meu sonho ter a minha própria empresa Mas eu não tenho dinheiro pra investir na montagem dessa empresa Como é que eu faço? Eu já vi nas batatas uma grande oportunidade de faturar dinheiro ali Mas eu não sei como fazer Então olha só, primeira coisa Que pra você montar uma mini batataria E eu aconselho você a começar de uma mini batataria Até você se transformar em uma franquia Eu te aconselho começar com um projeto de semente Montando um negocinho menor E quando a gente fala um negocinho menor Um projeto de semente através das batatas Nós estamos falando literalmente De um negócio que você pode montar colocando pouquinho dinheiro Sabia que você consegue literalmente, verdadeiramente Começar a sua própria empresa Que fatura de 500 a mil reais todo santo dia Estou falando só inicialmente, tá? Depois esse faturamento aumenta Mas você pode faturar de 500 a mil reais todo santo dia Investindo menos que dois mil reais Você já consegue começar uma batataria pra você E ter esse tipo de faturamento E aí vem aquela questão Poxa, se eu invisto dois mil reais, por exemplo, ali Pra montar um negócio Em quatro dias eu consigo ter Ou em dois dias eu consigo ter esse dinheiro de volta? Sim, simplesmente se você executar todas as tarefas que são necessárias Se você se dedicar a fazer o que tem que ser feito Você consegue todo esse retorno de volta pro seu bolso de forma imediata E vai ter gente que fala Poxa, Rafa, mas eu já fiz um levantamento aqui Um orçamento na minha cidade E não dá pra montar Porque eu preciso colocar uma barraquinha Eu não tenho barraquinha, eu não tenho loja física Eu não tenho nada disso Olha, ainda sim é possível você trabalhar com a comercialização de batatas fritas Sem ter barraquinha, sem ter loja Sem ter até equipamentos Falar, Rafa, eu não tenho um fritador pra fazer minhas atividades Até isso é possível você resolver Porque hoje já existem equipamentos no mercado Que você pode fazer alocação Você aloca equipamento ali por um, dois, três Uma semana, um mês Você pode fazer isso E tá aí mais um nicho de mercado pra você trabalhar Em 2015 pra 2016 Como eu já tinha montado mais de 37 negócios 37 mini batatarias Naquele período ali Eu tinha muito equipamento Porque muita máquina dava manutenção Nessa época eu não fabricava minhas próprias máquinas Então os meus maquinários, os meus fritadores Davam muita manutenção E eu acabava sempre quando eu vendia Todas as minhas lojas, graças a Deus Foram vendidas pra outras pessoas Outros batateiros, outros profissionais E ali eu sempre comprava uma máquina novinha Eu colocava pro cara Ele tava começando um negócio bonito, bacana Eu tinha lucro suficiente com as batatas Que eu comprava um fritador novo Colocava na barraquinha pra ele trabalhar E aí ficou muita máquina parada O que eu acabei fazendo? Poxa, na época eu não tinha esse negócio de OLX Era um pouco mais complexo essa comercialização E aí o que eu fiz? Fiz a manutenção de todos os maquinários E eu comecei em vez de vender Porque não era tão simples vender os maquinários Só mesmo pra quem me comprava já as lojas Eu comecei a alugar Então tinha pessoas que chegavam e falavam Poxa, eu queria montar um negócio desse Mas eu não tenho dinheiro Então eu falava Cara, dá pra você começar Em poucos dias você consegue comprar essa própria máquina Pegava o meu próprio fritador Entregava na mão dessa pessoa E alugado, ele me pagava diária Da locação daquele maquinário ali E ia trabalhar E com esse trabalho que ele fazia Ele já voltava com o dinheiro de pagar a locação E comprar o próprio fritador E ali eu fiz por muito tempo isso Acabei vendendo todo o meu estoque Eu tenho algumas máquinas hoje em estoque Alguns fritadores Do começo da minha jornada ali A galera que me ajudou Não os abandono Hoje se você não tem condições de investir dinheiro Uma grana um pouco mais alta Pra montar o seu negócio Não precisa Dá pra você começar com menos Com baixo investimento aí Com pouquinho dinheiro Em alguns casos, pessoal Dá pra você começar até com menos de mil reais Pra você montar uma mini batataria Se você tá trabalhando, por exemplo Com batata suíça ou batata chips Gente, dá pra você montar um negócio ali Com duzentos reais E você tem o seu negócio A sua mini fábrica de batata chips Que dá pra você montar em dois dias Ou você tem a sua produção De batata suíça congelada Ou você tem a sua produção de batata suíça Pro delivery Pra vender numa barraquinha Qualquer jeito que você quiser Não é necessário muito dinheiro Para começar Claro que nós estamos falando de negócio E chega a Rafa Eu não tenho nenhum real Pra poder começar Então eu vou te ensinar uma coisa aqui Vai em algum amigo Vai em algum parente Ou vai no seu quintal Pega a bicicleta, televisão, videogame Vende ou aluga isso pra alguém E começa a investir no seu equipamento Pra você montar o seu negócio Pega emprestado com alguém Monta o seu negócio Como eu tô te falando Você vai ter dinheiro de volta E você pode devolver Pagar essa pessoa Pagar até juros Se essa pessoa te emprestar juros E ter uma comercialização todo dia E faturar de 500 a mil reais Ah, mas eu preciso de 5 mil reais todo dia Cara, nos primeiros dias Eu garanto pra você Quer dizer, não dá pra te dar uma garantia como essa Mas, considerando quem está começando menorzinho Um equipamento que é menor pra você começar Entre 1.500 e 2.000 reais Você vai ter um faturamento ali No final do mês De torno de 5, 6 mil Talvez mais que isso aí, tá? Se você começar com uma coisa muito pequenininha Porque a gente fala de 500 a mil reais Poxa, se eu vendi 500 Eu ganhei 500 Não, porra, não é Você vendeu 500 Nas batatas Como a nossa margem é muito grande Ela chega a passar de 2.000% A nossa margem de lucro Se você estiver trabalhando Com a sua própria produção artesanal Você vendeu 500 E sobra ali pra você 300 Então, se você fizer todas as continhas direitinho No final do mês Você tem aí 5, 6, 7 mil reais aí no seu bolso Pra você comprar equipamento Sei lá, fazer o que você quiser Se vira, vai viajar nessa porra Vai gastar seu dinheiro Se vira, faz o que você quiser Mas, é possível você começar Não depende de muito dinheiro pra montar uma mini batataria Agora, estamos falando de empreendimentos aqui Estamos falando de empresa Tá vendo aqui, pessoa Você tá assistindo isso aqui É porque você sonha em ser empresário Se você tá assistindo isso aqui É porque você sonha em ser uma empresária Um empreendedor Uma empreendedora Você sonha em fazer coisas muito maiores Mas, olha só Toda grande árvore Ela começou por uma semente Toda grande árvore começou por uma semente Então, assim Tenha capacidade de honrar Os seus pequenos começos Se dê a liberdade Se dê o direito de começar Pequeno Se dê o direito de ter pequenos começos Pra montar o seu negócio Realizar o seu sonho ali Fazer as coisas acontecerem É simples Dá pra fazer É possível fazer Você consegue fazer Com pouco investimento Se não tem nenhum Pega emprestado Se não tem dinheiro nenhum Ninguém quer te emprestar Vende sua bicicleta Vende essa televisão Essa bosta de televisão em casa A maior desgraça que tem na casa de uma família Tira essa merda daí E vai lá Depois você ganhou dinheiro Vai lá e compra sua televisão de novo Tá? Ah, Rafa Mas não tem nenhuma opção De eu fazer essas coisas aí Qual é a terceira ideia Que você pode me dar? Vou te dizer O que eu já fiz E é uma coisa que eu ensino Até dentro dos cursos Da Batata Empreendedora Ensino os meus alunos Porque chegam pessoas aqui Pessoal Que não tem mesmo condição De fazer investimento Porque quebrou com outro negócio Ou porque ficou desempregado Chegam pessoas aqui Que tem 3, 4, 5 meninos Dentro de casa Igual eu E você tem que alimentar aquilo ali Você não pode tirar Então assim É um momento que você precisa Fazer sacrifício Só que existem estratégias Em cima de sacrifícios Tá? Existem formas De você não precisar se sacrificar Mas sim ser uma pessoa estratégica Para ter os resultados Então o que que eu fazia? Eu pegava um papel Fazia no computador Um voucher Vendendo Ó, esse aqui vale Batata frita 5 reais E aí colocava lá Rafael Alvorea E dava uma carimbadinha Uma assinadinha ali No negócio E vendia para as pessoas Só que eu vendia o seguinte Olha pessoal Eu quero que você compre Esse voucher aqui Esse cupom de desconto Por quê? Sábado eu vou estar Na pracinha X Aqui na pracinha de Porto de Santa Ana Vendendo batata frita Então você pode comprar aqui Esse ticket Comigo agora 5 reais Adiantado Porque só tem essa quantidade E sábado você vai comer A galera comprava Eu ganhava o dinheiro antecipado O que que eu fazia? Agora que eu vendi Eu pegava esse dinheiro Já tinha ali no meu bolso 500, 600 reais ali Ia lá Comprava batata Tiveram vezes Que eu comprei até O próprio fritador Fui lá Comprei um fritadorzinho maluco ali E comecei a trabalhar Deu no sábado Tava todo mundo lá Pra poder receber as batatinhas Fritava Além de fritar pra eles Eu tinha estoque Pra vender pra outras pessoas Existem centenas de estratégias Que você pode estar utilizando Então essa questão Ai Eu não tenho dinheiro Porra Você tá montando uma empresa Tá Você tá montando uma empresa Você querendo ou não Você vai ser empresário Ah Rafa Mas eu quero ser um servidor público Porra Seja servidor público Agora Pega a batataria Deixa esse trem funcionando aqui Caindo dinheiro na sua conta Todo dia Primeira coisa que vai acontecer com você Que você vai ver Que um pequeno negócio Dá mais que um servidor público Ganha 10 pau aí por mês Como eu disse 5, 7 mil reais Cai no seu bolso aí Todo mês Trabalhando Pouco Todo dia Com um negócio pequenininho Então em cima disso Não tem desculpa Pra você não montar Se não tenho grana Monta uma sociedade Cara Eu entro com toda mão de obra Eu vou trabalhar todo dia Eu vou produzir em atacado Pra gente ali E você entra com investimento Tá Todo lucro que entrar Nos primeiros dias É só pra te devolver Certo Eu só preciso alimentar Lá em casa as coisas Eu preciso de uma grana também Eu pego só um pouquinho ali Vou pegar só 50 reais por dia 100 reais por dia O restante é pra te devolver Até a gente ficar dividido Você é 5 mil reais Pra montar o negócio No dia que eu te devolver Os seus 2.500 Você pagou a minha parte A gente dá continuidade Ou encerra a atividade Ou acera até eu te devolver Cara Tem opção de fazer essa parada Falta de dinheiro É desculpa Pra morrer de preguiça Dentro de casa Falta de dinheiro É desculpa Pra não fazer as coisas acontecerem Falta de dinheiro É pra quem não tem coragem De fazer as coisas diferentes Porque porra Você tá fazendo a mesma coisa Todo dia Dizendo que não tem dinheiro Não tem o dinheiro Não tem o dinheiro E tá esperando Que o resultado seja diferente Você tá todo dia Falando que eu não tenho grana Pra poder montar o negócio E esperando um resultado diferente E você tem outros que chegam aqui Porra, eu tenho a grana Mas não tenho coragem Eu não tenho coragem Eu não tenho vergonha Porra, todo dia Você fala a mesma coisa E tá esperando um resultado diferente Então, olha só Isso não é nada que te impeça Vende o computador Fulano Vou te vender o computador aqui Por uma semana Me compre por uma semana Me deixe comprar esse computador daqui Semana que vem Comprar ele de você de novo Porque eu preciso fazer outra coisa Vende seu computador Vai lá Monta o seu negócio Faz seu faturamento E volta lá E compra sua máquina de volta Por quê? Olha Diante de todas as minhas experiências Diante das experiências Dos meus mais de 3.500 alunos Dentro da Batata Empreendedora É simplesmente possível Você ter faturamento De 500 a mil reais Com batata frita Todo dia Tô falando da Batata Palito E olha só Rafa Eu quero trabalhar Não é com a Batata Palito Porra, você tem Batata Palito Batata Chips Batata Ribbon Você tem Batata Recheada Cara, você tem 73 opções Que eu ensino aqui Dentro da Batata Empreendedora É muito simples De você fazer as coisas Acontecerem Gerar o seu resultado E investimento Não é um problema Isso aí é mimimi Pra quem não quer fazer As coisas acontecerem Tá bom? Dá um jeito Pra quem quer Dá um jeito Tá bom? Quem não quer Dá uma desculpa Então é isso Se você quer descobrir Exatamente Como é que você pode Montar uma batataria Com pouco investimento E faturar de 500 a mil reais Todo santo dia Ali trabalhando E se você falar assim Poxa Eu não tenho tempo Rafael Eu trabalho Eu tenho Eu tenho uma CLT aqui Eu trabalho em uma empresa Cara, eu não tenho problema É possível você montar um negócio E colocar alguém pra trabalhar Por quê? Porque o que eu posso te ensinar Dentro desse evento Que vai acontecer Nos próximos dias Você pode montar um negócio Contratar qualquer pessoa Que tá passando na rua E na sua frente agora Colocar essa pessoa Trabalhando pra você ali E você ter faturamentos Os mesmos 500 a mil reais Todo dia no seu bolso Tá bom? Então isso faz sentido Isso na sua cabeça E você entender um pouco melhor Aqui na descrição desse vídeo Em algum lugar Nessa página aqui Você pode se inscrever Pra poder participar Ao vivo comigo No dia que vai aparecer Aqui na tela Ah, não vai aparecer na tela não Vai estar lá dentro do seu e-mail Se cadastra lá dentro do e-mail Eu te dou todas as informações De como você participar E aprender Como ganhar de 500 a mil reais Todo dia com batata frita Tá bom? Gratidão por ter você aqui Aproveita se for possível E curte esse vídeo Deixa o seu comentário Rafa, é isso mesmo que eu quero Eu não quero E a gente vai se vendo aqui Amanhã provavelmente Eu tenho mais um vídeo pra você Um abraço Tchau, tchau